Eu queria expressar a minha gratidão por um momento, porque primeiro nós estamos em Ciranda. A gente está em... cada um dando a mão para o outro, para a outra. Isso significa que é em Ciranda, eu não tenho nenhuma dúvida, que a gente vai transformar a realidade. É em Ciranda. E aqui nós temos várias expressões de lutas, lutas muito concretas. Porque nós temos Brasília sendo ameaçada pela especulação imobiliária de uma forma muito ousada. Me lembra muito Nelson Rodrigues quando diz que definitivamente o absurdo está perdendo a modéstia. Porque aqui nós temos a luta da Serrinha, que querem transformar em um bairro de alto luxo. Mas nós também temos o Quião 16, que está se suprimindo a vegetação no Quião 16, para também se construir um empreendimento imobiliário de alto luxo. E aqui nós vamos ter não só contagem, mas tantas, tantas expressões de uma lógica. É uma lógica que não considera a trama de vida da qual nós fazemos parte. O ser humano não é dono da vida, faz parte de uma trama de vida. E quando a gente fala de água, nós estamos falando de vida. Vida em várias expressões. Por isso que esta luta em defesa das águas, ela também é uma luta para reestatizar a Eletrobras. Porque a Eletrobras, quando foi vendida, se vendeu a vazão dos rios, se vendeu as matas ciliares, se vendeu o subsolo, se vendeu, portanto, o que é fundamental para o próprio país, que são as águas. E nós tivemos, nos últimos quatro anos, um processo, eu diria uma captura do Estado. O Estado assediado, capturado. No Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos uma política antiambiental, que vai deixando as suas marcas, que são marcas de um genocídio. As marcas do mercúrio nos rios, a marca do território Yanomami, e tantos outros territórios que foram submetidos a uma lógica de lucro. E eu diria que, ao escutar uma liderança indígena do território Yanomami, ela dizia, quando é que nós iríamos imaginar que as nossas crianças tivessem medo da água? Medo da água. Porque nasceram na água. E ela também dizia, eles começaram a nos atacar pelas cadetas. E agora nos atacam também com os fuzis. Então, portanto, esta luta em defesa de águas emendadas, em defesa das águas, ela também é uma luta para que nós não permitamos que se aprove o PL 490, do marco temporal, que possibilita que os territórios indígenas sejam invadidos, e possibilita, inclusive, a revisão de territórios já homologados. Então, portanto, nós temos muitos desafios que estão postos. Muitos desafios. Nós tivemos também, na Câmara, nesta semana, nós tivemos a destruição, o ataque e a ameaça à Mata Atlântica. As APPs, as APPs. E tenho uma convicção que essas mudanças que foram feitas na Câmara, ao projeto, elas serão vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Serão vetadas. Tenho uma convicção disso. Mas todos os dias a gente enfrenta essa lógica. Por isso que quando a gente fala de águas emendadas, nós estamos falando primeiro, é que as águas se abraçam. São águas, moço. Não são nem emendadas. Elas são abraçadas. Elas são abraçadas como nós nos abraçamos, para que nós possamos preservar as águas abraçadas, que vão de canto a canto neste país e que saem do próprio país e que vão alimentando, alimentando tantos espaços e dando fluidez às próprias águas. Nós aqui temos uma luta imensa. É a luta da Serrinha, é a luta do Melchior, é a luta do Pinhão 16, é a luta de Contag. São tantas lutas. Mas vejam, nós vamos dar conta delas. Porque é preciso todos os dias nós lembrarmos que este povo brasileiro é filho de Dandara e de Zumbi dos Palmares. É filho de Marielle Franco. É filho de Paulo Freire, de Nise da Silveira, de Margarida Alves. Por isso nós vamos, de mãos dadas, abraçados e abraçadas, preservar as águas que são abraçadas.